Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, não sei qual é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo Pra quem não me conhece, me chamo Vital Luiz, beleza? Se você caiu aqui nesse canal por dois motivos Primeiro, ou você caiu de paraquedas, seja bem-vindo O canal, a essência do canal é pescaria, beleza? Ou se você, assim como eu, é apaixonado por pescaria, você está no lugar certo, beleza? Galera, hoje a gente vai falar sobre EPI, equipamento de segurança, ok? Estive dialogando com alguns pescadores esses dias e é uma coisa que parece ser tão boba Mas que pode literalmente salvar vidas e eu achei interessante fazer um vídeo sobre esse tema Porque tem realmente pessoas que não tem conhecimento ou se não se arriscam, né? Se arriscam sem saber o perigo que elas estão ocorrendo, principalmente no rockfishing, certo? O que é rockfishing? É pescaria em cima das pedras, é pescaria em cima das lajes, dos arrecifes, certo? Então, toda pescaria que é feita em cima de pedra, certo? Geralmente são insanas, literalmente, é chamada de rockfishing Dá uma olhadinha no trechinho aí, o que é um rockfishing, beleza? Acompanha, valeu! Acompanha, valeu! Então, galera, conseguiram acompanhar o que é rockfishing? Literalmente é uma pescaria insana É uma pescaria que exige muito do preparo físico Exige muito do cuidado, né? Porque se arrisca bastante, querendo ou não Então, assim, hoje a gente vai falar especial sobre os calçados para rockfishing, né? Porque é normal você ir na praia, em cima de lajes de coral, tudo E ver os banhistas caminhando em cima das pedras, descalço Quem nunca tentou subir em cima de uma laje de coral com havaiana, com sandália, né? Então, é tudo, é a receita para dar errado É a receita para acabar com suas férias É a receita para você voltar para casa E ter que tirar o oriço do pé É um corte grande embaixo do pé Então, as lajes de corais, elas são repletas de superfícies pontiagudas Então, para a gente que está em cima dos corais, em cima dos arrecifes Principalmente com a maré lavando, onda batendo, você escorrega, sobe de novo Faz parte do rockfishing Mas não te leva ao ponto de você descalço para cima dos arrecifes É impossível Amigão, eu só lhe digo um negócio Esqueça a pescaria de rockfishing Se você esqueceu o calçado em casa Esqueça Sua pescaria terminou ali Entendeu? Então, assim A gente vai falar um pouquinho sobre os calçados A gente fala bastante no grupo Cada um dá a sua opinião de calçado Eu vou falar o que eu melhor me adaptei, né? Os meus calçados que eu utilizei E o feedback que eu posso dar em relação a cada um Beleza? O que eu usei, o que eu fiz, o que eu achei de cada um Beleza? Então, vamos lá Nós temos três calçados hoje Bem Como são muito conhecidas as sapatilhas, né? Quem nunca ouviu falar nas sapatilhas de neoprême Porque são confortáveis, porque são leves E tudo E isso elas são Isso aqui é uma delícia para você pescar, literalmente Eu utilizo nas minhas pescarias embarcadas Essa sapatilha é a mesma coisa que você está se sentindo descalço Leve, não esquenta É perfeito É perfeito Para quem gosta de caminhar na praia Também Geralmente essa turma vai para a piscina Tudo Geralmente procura caminhar no calçadão Procure a sapatilha de neoprême Certo? Para pedalar também a galera gosta Então, isso é perfeito É perfeito Sapatilha de neoprême Eu não tenho o que dizer dela Mas Sempre tenho mais Mas Para pescaria de rockfishing Vamos lá Ela não dura tanto Feito as botas Ok? O anti-ravital Mas ela tem anti-derrapante Mas o anti-derrapante com o tempo Se gasta Beleza? E se você não conhece A estrutura do local Onde você pesca Se você pesca Num local de laje Liza Beleza Tranquilo Você ainda consegue pescar Mas se você pesca Num local Onde tem muito ouriço Amigão Eu sinto lhe dizer Não foi uma boa aquisição Que você fez Porque ela foi feita Para ser fina Ela foi feita Para ser leve Então Um dia desse Eu estava caminhando Em cima da laje Essa sapatilha aqui Ela já está comigo Há um tempinho Mas fui Caminhar com ela Em cima de uma laje De coral Em dia desse Olha isso Que foi que aconteceu Veja bem Olha aí O furo Que deu Por sorte Dá para vocês Terem a noção O furo Que deu Aqui o anti-derrapante Já está todo gasto Mas olha o furo Que ficou Por sorte Não atingiu O meu pé Por sorte Então já imaginou Você está andando Em cima do coral Com a sapatilha Fina dessa Pisou em cima do ouriço O ouriço Vara a borracha E acerta no seu pé Então É a receita Para dar errado Isso quando Não é um corte Profundo Então Não seria A melhor aquisição Para a sua pescaria De rockfish A sapatilha Sinto dizer Mas não seria Na minha humilde opinião Vão ter pessoas Vão ter pessoas Que vão discordar Mas assim A minha humilde opinião Seria essa Beleza Existem outros Calçados Que você pode adquirir Com o mesmo custo De uma sapatilha E que Vamos assim A sapatilha em conforto Beleza Mas em durabilidade Quem está atrás De durabilidade E de segurança Estamos falando de EPI Beleza Segurança em primeiro lugar Segurança até acima Do conforto Então Vamos lá Segunda opção Que eu trouxe Para vocês Os sapatos Beleza Sapato tradicional Esse aqui Por exemplo Eu vou dar Um exemplo Para você É da Softwork Certo Não estou ganhando Nada com a marca Só estou divulgando Porque eu gostei Bastante deles Beleza Galera É isso aqui De borracha Isso aqui De borracha Ou seja Se torna praticamente Impossível Um oriço Varar um sapato Desse Que já vem com Antiderrapante Gostei pra caramba De antiderrapante E atingindo Seu pé Beleza Praticamente Impossível Sapato bastante Rígido Beleza Então se tiver De optar Entre a sapatilha E o sapato Eu optaria Pelo sapato Sinceramente Beleza Ah Vital Então se comparasse Os dois E já desse a opinião Qual é o melhor Qual é o pior Não Eu dei a opinião Pra pescaria Beleza Pra rockfish Se você tá em busca Pra outro esporte Aí eu não tenho O que dizer Sobre a sapatilha Sapatilha Se solobressar É muito Mas pra pedra Tem que ser sapato Não adianta Beleza Se você quer Durabilidade de segurança Os sapatos Com um solado Mais alto Ajuda bastante E o tradicional Certo Se você tá em busca Do básico Do básico Que tem uma durabilidade Muito alta Se você não liga Pra um pouquinho Mais de peso É ela Que todo mundo Conhece As botinas De solado Amarelo Essa daqui Por exemplo Já tá comigo Já vai pra Quatro anos E pouquinho Já Aguenta Pescaria Pra caramba Pra você ter O solado Dela Já tá Desgastando Depois de Quatro anos De pescaria Quatro anos Então assim O que foi que eu fiz Se você não encontrar Ela do cano curtinho Você compra de cano longo Mesmo Eu gosto De deixar ela assim Desse formato De botina Cortei E fiz um furo Na frente E atrás Pra vazão de água Pra você não ficar Com o pé Pesando Literalmente Porque ela já é Um pouquinho mais pesada Certa galera Não curte muito ela Porque ela é um pouquinho Mais pesada Mas você se acostuma E você tá com o solado Dura muito E o custo dela É baixo Não sei quanto Uma botina dessa É na sua cidade Mas o custo dela É muito baixo Beleza Em relação ao sapato Então Ficaria ao critério De vocês Se vocês optarem Se gastar um pouquinho mais Com a Com a Bota Dessa da Softwork Ou de outra marca De sua preferência Ou a de solado amarelo Beleza Galera Eu vejo a galera Muito falando de croque Usar croque Em cima da pedra Você pesca Não vou dizer que você não pesca Mas Se você levar uma queda Em alguns cantos Não rola Ela não tem um antiderrapante Muito eficiente E pra durabilidade Entendeu Eu já vi Quando eu vejo meus pescando De croque já Mas assim Naquelas ondas Porretas mesmo De querer jogar o cara longe Ela não dá conta Pedir pra correr Beleza Então assim Bem galera Eu deixei aqui Três opções Certo Pra vocês Descartaríamos a sapatilha E ficaria As botinas Tem a galera Que utiliza um tênis velho Tudo Mas se você quer um calçado Próprio Passou a pescaria de rockfish Eu indicaria isso O sapato Você tem que levar em consideração De ter bastante borracha A borracha mais grossa Pra não haver vazão Pra não varar Os espetos Leve Ou se não A botina de solado amarelo Custo benefício Excelente E você vai fazer Sua pescaria tranquilo Sem dor de cabeça E vai voltar E vai continuar Suas férias Tranquilamente E comemorar A captura do peixe A captura do seu troféu Beleza Botar uma foto na parede E comemorar com a família Beleza galera Então O vídeo de hoje Foi rápido Certo Foi mais uma dica Informativa mesmo Uma dica simples Mas que pode Fazer diferença E tamo junto Galera Quem gostar Curte Comenta E compartilha E deixa a tua opinião Aqui embaixo Pra gente sempre estar dialogando O que você gostaria Que eu te acesse Pra gente estar comentando Aqui no canal do Youtube Beleza Fiquem todos na paz De Deus Bom dia Boa tarde Boa noite Valeu Boa noite